Hoje é um dia muito especial, porque hoje é meu dia, é o seu dia, é o dia de todos os vovôs e vovós deste Brasil e do mundo, quando o neto é o filho, é o segundo filho que muitas das vezes esse neto, ele traz algo que você não enxergou no filho quando você criou, mas no neto você enxerga, são os detalhes da vida, quando você cria seus filhos, você não enxerga o que você vê nos netos, porque quando você está criando seus filhos, você está lutando, dando educação, batalhando, já os netos vai chegando, você já está na meia idade, às vezes não é.